Comumente quando eu chego nas empresas para realizar algum trabalho de consultoria, de capacitação dos executivos, a pergunta que eu mais recebo é Gilberto, como é que eu faço para alavancar os resultados junto com a minha equipe? Hoje eu quero compartilhar com vocês quais são os cinco pilares que se forem bem cuidados você vai alavancar de forma extraordinária os resultados com a sua equipe. Antes de mais nada eu quero dizer que esse conteúdo é exclusivo da formação em gestão contemporânea. Ele faz parte do módulo desenvolvimento de pessoas. Entre os nove módulos que nós temos para preparar os gestores, esse é uma pequena parte do módulo desenvolvimento de pessoas, mas que pode fazer uma tremenda diferença aqui para você. O primeiro ponto, o primeiro pilar que deve ser cuidado chama-se entendimento. O que significa isso? As pessoas têm que ter clareza do que elas estão ali para fazer. O que elas precisam fazer, como exatamente elas precisam fazer, quando elas precisam fazer e para quem elas vão entregar esse negócio. Imagina o seguinte, a primeira reflexão que nós temos que fazer quando nós damos uma tarefa, uma missão para alguém é essa pessoa entendeu bem o que ela precisa fazer? Está claro para ela como nós esperamos que ela faça, realize essa missão? Quando isso precisa estar terminado? Está claro a noção do prazo para ela? E ela vai entregar isso para quem? Ou seja, para quem ela passa o bastão? Se faz parte de um processo, o final dela é entregar o que para quem? Então isso tem que ficar muito claro nessa primeira fase. O segundo pilar chama-se engajamento. Significa a pessoa perceber a importância do que ela vai fazer. O Peter Drucker costumava dizer que uma das funções do gestor é ajudar as pessoas a perceberem o quão importante é aquilo que elas fazem. Quando você passa uma tarefa, quando você dá uma missão, quando a pessoa tem uma função que ela tem que realizar todos os dias, é vital que ela saiba a importância daquilo que ela faz. Por exemplo, imagina alguém que está fabricando uma peça de carro, uma pastilha de freio em uma fábrica. Se ela tiver consciência que, na verdade, o que ela está fazendo é cuidar da vida de várias famílias que estão viajando pelo Brasil, cada pingo de solda, cada ação que ela realiza é com muito mais cuidado, com muito mais carinho, porque ela vai ter uma noção exata do impacto daquilo que ela está fazendo no todo. É vital ajudar as pessoas a perceberem. Por que é importante fazer isso que eu estou fazendo? Por que é importante fazer isso bem feito? Para a empresa, para os clientes e até mesmo para a minha carreira. Parece óbvio, né? Você fala assim, mas Gilberto, como é que eu vou falar uma coisa dessas? Todo mundo deve saber, mas não é bem assim. Quando você vai para a prática, quando você vai entrevistar as pessoas e pergunta para elas por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo, a maior parte só sabe dizer o seguinte, porque me mandaram, porque é o que foi solicitado, porque é assim que foi pedido. Elas não falam o propósito da tarefa, o propósito daquela missão que elas estão ali realizando. Então, essa é uma parte muito importante. O terceiro ponto chama-se capacitação. E nós devemos nos perguntar o seguinte, eu estou dando essa missão, estou dando essa meta, estou dando esse objetivo para alguém que tem o preparo de realizar? Essa pessoa tem as capacidades necessárias para fazer isso acontecer? Porque uma vez que ela entendeu bem, uma vez que ela entendeu o propósito, que ela está motivada para fazer, ela só precisa agora ter as habilidades, ter as capacidades para poder realizar essa tarefa, para realizar essa missão. E se não tiver, cabe ao gestor criar as condições para que essa pessoa aprenda e desenvolva as capacidades necessárias para ela realizar a sua missão. O quarto pilar, que é extremamente importante, chama-se os recursos. Ou seja, se eu estivesse ali naquele lugar, eu conseguiria também realizar essa missão? Os recursos são o mínimo necessário para que a pessoa possa fazer bem aquilo que foi solicitado para ela. Por exemplo, o Rambo precisa lá da faca dele, precisa de um arco e flecha, e aí sim ele consegue matar um exército inimigo, mas ele precisa de um mínimo de recursos. Assim como o MacGyver, para quem é da época mais antiga, precisava de um canivete suíço, um pouco de chiclete, cuspe, alguma coisa, e ele fazia uma bomba. Mas o cara precisava de alguma coisa, precisava encontrar coisas que, se combinadas, daria o que ele precisaria realizar. Então, veja, nós temos que olhar e verificar se a nossa equipe tem os equipamentos adequados, se estão com os softwares adequados, se estão com as pessoas adequadas, se estão com as estratégias adequadas. O cara tem os recursos que ele precisa para realizar bem o seu trabalho? Quinto e último pilar, está ligado diretamente ao acompanhamento, ou seja, faz parte da função do gestor acompanhar o processo, acompanhar enquanto tudo isso está desenrolando. Naturalmente, quanto mais jovem a pessoa na função, mais próximo é o acompanhamento. Quanto mais a pessoa já rodou na função, ou já realizou aquela tarefa, aquela menção, você pode ficar um pouco mais distante. Mas o que não podemos fazer é delargar, porque as pessoas confundem delegar com delargar, e muitas vezes delargam, ou seja, abandonam completamente as equipes e vão cobrar só no final do mês ou na reunião de resultados no mês seguinte. Então, o cara dá a meta no início, cobra, 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 cobra o mês inteiro e depois na reunião de resultado vai ver o que aconteceu. A ideia é, deixa claro para as pessoas qual é a missão. Uma vez que elas compreenderam o que elas precisam fazer, discuta como deve ser feito, quando deve ser feito, e para quem essas entregas devem realizar, imediatamente parta para as pessoas compreenderem o propósito dessa missão, o propósito daquele objetivo, daquelas metas que estão sendo trabalhadas, a importância daquilo para todos os envolvidos, inclusive ela mesma, no seu crescimento, em sua carreira. Ajude a pessoa a perceber se ela tem a capacidade para isso, se não, ajude a desenvolver o que está faltando. Dê os recursos mínimos necessários para a pessoa desempenhar a função e acompanhe o processo. Verifique, veja se está faltando alguma coisa a mais, veja se surgiu alguma dificuldade nova, e aí você vai azeitando o processo. Se esses cinco pilares forem cuidados adequadamente, você vai naturalmente alavancar o resultado da sua equipe. Eu tenho até um desafio que eu faço há anos para os clientes que eu atendo, que é o seguinte, quando alguém chega na sua frente, e senta e vai falar sobre uma dificuldade, um resultado que não aconteceu, uma missão que não vai ser entregue, ou não foi entregue, se você tivesse claramente esses cinco pilares na sua mente, você ia identificar o que faltou. Ou faltou clareza, em algum aspecto, ou faltou motivação para ser feito, o engajamento, ou faltou capacidade de quem estava lá executando, ou os recursos não foram suficientes, ou faltou acompanhamento. Porque se essas cinco coisas existirem, naturalmente nós vamos adaptando a estratégia, vamos aprendendo com o processo, e vamos conseguir, então, construir resultados extraordinários com a nossa equipe. Te espero aqui quarta-feira que vem, e lembre-se, se ainda não estiver inscrito no nosso canal, clica aí no sininho, se inscreva para que você possa receber em primeira mão quando postarmos um novo conteúdo. Até quarta-feira que vem, grande abraço, tchau, tchau.